Ah, eu vou falar, Libinha, que foi muito boa, velho. O cara perguntou se o bigodinho do Liminha era o... Se escaneasse o bigodinho do Liminha era um código de barra pra dar um beijinho nele, velho. Foi criativo, né, Libinha? Pô, velho, tem que... Você tem que respeitar, velho. Tem mensagem que é foda, velho. Tem mensagem que é foda. Tem mensagem que é foda, velho. Tem mensagem que é foda, velho. Tem mensagem que é foda. O jogador tá ali ao lado do duto. O Thorazin chama atenção, os jogadores se movimentam. O Thorazin vem ali... O quê? Sim. 10 a 9. Deu de trivela? Peraí, me explica esse tiro, sério. Não, peraí, cara. Me explica esse tiro. Não, o round maravilhoso da equipe da Maus, mas... Como assim? Vou ter que fazer a boa pra você, né? Aqui, ó. Fiz no E, aqui, ó. Bunga errado, esse bug é mais no tabelado. Tem que pedir o alberetas, ó. Entendeu? Aí você dá um sprayzão de do alberetas e pega os dois aí. Voltando, voltando o A, voltando o A. Eles vão te matar depois do tempo. Morre antes do tempo, velhote. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Pegar, Molotov no CT. Vem sobrando, o tap se elimina, Grino. Pode ser agora. Sobra Halzer aqui no clutch. Único jogador vivo. Clutch dele, um contra um. Eliminado, ponto da Big Invenção. Segundo mapa, Raí. Vamos pra tela. Toma essa smokezinha. Será que tem mais um smokezinha aqui? Ó, duas. Olha que beleza. Morreu com a minha smoke. Ele não vai botar uma fé que tem mais uma, tá ligado? Foi CT. Não foi, será? Ah, olha. Que beleza. Não foi, ó, não. Guardou. E o frontman? Ah, ah. Caralho, eu não tinha visto o cara, mano. Tá cego, porra? Tá cego, porra. Não é um recuado aqui, mano. oi meu chapa Faz liga, Pato, faz liga, Pato. Deixa os caras marcando no fundo, eu vou chamar a atenção aqui. Veio o Kodrum aqui na... Alpe! Ficando de alpe aí. Acho que tá lá, Kodrum. Moçada, moçada. Onde? Balão, né? Balão. É o ratinho, né? O BT seria o ratinho, velho. Tá aí, hein, garotinho. Se você pudesse fazer um programa do SBT, qual vocês faria? É uma pergunta, né? O BT cairia bem, o BT acho que é programa de auditório, né? Mais Celso Portioli, né? É, tem que ter namoro, né? Eu iria nessa pegada aí, velho. O velho fã faria um programa policial, tá ligado? Pode ser, eu não aguento mais. Como é que é, Alime? Meu irmão, esses cumpelos vêm assaltar todo dia a loja da senhora. Aí não dá, aí não dá. Eu assistiria esse programa, eu assistiria esse programa, velho. Quem tá dizendo que é torcedor? Vamos ver, o Deyna. Deyna Van, né? O nick dele, né? O espertinho, né? Vamos ver se ele é torcedor mesmo da Celesta. Barra user. Vamos puxar a capivara dele aqui. Vamos puxar a capivara dele aqui. Vamos ver aqui. Mais de mil mensagens. Vamos ver dia 26. Fala demais, ô Deyna. Três banimentos já? Foi banido ano passado, 11 do 3, pela Nazinha. Depois foi banido pelo Pedro Biscoito, ele retirou. Depois, 29 do 4, 2022, foi banido pelo Pedro Biscoito. Mas isso é ano passado, velho. Hoje em dia, suspensões, ele só tem 30 só. 30 suspensões. Olha o CAPS, garotinho, olha o CAPS, olha o CAPS. É brincadeira, pô. É a minha? Não, não, não. Jamais falaria que tu ameira horrorosa, irmão. Jogou em lucro, irmão. Tem onde, tem onde, lucro? É ali, ali, ali. No lucro. Aqui! Que cagando. Eu caguei, então olha esse tab. Cabeu ele pra lá, cabeu ele pra lá. Ai! Eu acredito, hein, Rimas. Eu acredito, hein, Rimas. Ah, os turistas ganham! Nakano, você está beitando ou não? Que trabalho bem feito! Que trabalho bem feito! Só dá arma aí, dá arma aí. Nossa, o Kakaroto. Olha aqui, o Kakaroto. Ele vai pegar minha W, velho. Kakaroto, filho de rapariga. Aí, você jogou, manito! Manito, você pica! Você pica! Porra! Eu estou na A, velho. Saiu um palácio aqui, perdido. Para lá que são retardados, moleque. Não! Ah, não. Ele não fez isso, não, velho. Um miserável, é um miserável. Nem sempre vejo a vida linda. Também já pensei nessa ida. Mas isso tá longe ainda. Falta muito tempo pra trita. E eu ainda entro pra trita. Talvez lá pros meus 31. Mas se não der, faça minha. Se eu estiver sozinho, eu sou mais duro. Olha ele com ele e faz tudo. Me dedicando a esse meu mundo.